Olá, bom dia, bom dia Santa Bárbara do Oeste, olá toda a nossa querida região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Olha, hoje é terça-feira, dia 17 de dezembro de 2019. A partir de agora tem o Nilson Araújo trazendo as principais notícias e informações da nossa cidade e também da nossa região, onde você participa, interaja, vai interagir aqui junto com a gente e é claro, participando, se inscrevendo aqui no canal da TVSB Notícias, para que você possa estar sempre muito bem informado. O WhatsApp aqui da nossa central de jornalismo é o 997-82-4426, 997-82-4426. Participe aqui junto com a gente, mande aí as suas reivindicações, reclamações do seu bairro, da sua rua. Legal, minha gente? Olha, hoje faltando apenas dois dias para esgotar, né? Já está se esgotando o prazo para o cadastramento biométrico aqui em Santa Bárbara do Oeste, que é obrigatório, hein? Então daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto e hoje vamos falar também com o capitão da Polícia Militar aqui de Santa Bárbara do Oeste, o senhor Renan Alcântara, que já está aqui nos estúdios do Jornal da Brasil, o Jornal da TVSB Notícias. É a Rádio Brasil, a força do rádio barbarense e a TVSB Notícias, a sua velocidade online. Eu volto já, já é 30 segundos, é rapidinho. Você sabia que a Rádio Brasil atingiu 1 milhão e 300 mil acessos no portal radios.com.br? Isso mesmo, 1 milhão e 300 mil acessos apenas no maior portal de rádios do Brasil. Seu rádio está ligado. Esse número é 82,37% do acesso do rádio barbarense. Ah, 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 mais ouvida. Por isso que a Rádio Brasil é a força do rádio de Santa Bárbara. Número 1 do seu rádio. Muito bem, estamos de volta. Não falei que era rapidinho, né? Olha, eu começo falando sobre a biometria obrigatória, né? Gente, atenção, atenção, Santa Bárbara do Oeste. Olha, não vai deixar para a última hora. Faltam aí mais de 30 mil pessoas, eleitores, para fazer o seu cadastramento obrigatório. Mas não sei se vai dar tempo não, hein? O pessoal ir lá. Muita gente vai, vai, infelizmente, não vai dar tempo de ir no cartório. E vai ter que pagar multa. Foram os outros prejuízos também que você vai ter que arcar, né? Caso você vá prestar um concurso público, né? Também vá viajar para o exterior. E aí você será prejudicado. Por isso que eu falo, hein? Brasileiro não pode deixar para a última hora. Dois dias hoje. Dois dias para você fazer o cadastramento obrigatório. E você deve ir até o cartório eleitoral aqui de Santa Bárbara do Oeste, que fica ali na rua Tupis, número 1146, no São Francisco. O telefone para você obter mais informações é o 3463 4002. Tá bom, gente? Vai lá, faz a biometria obrigatória e faça a sua parte como cidadão, né, Leandrinho? Já fez a sua, Leandro? É, tem que fazer, rapaz, né? Deixa eu convidar aqui o capitão Renan Quentra, que está aqui já nos estúdios, por gentileza, capitão. Olha aí, hoje, muito obrigado por estar junto com a gente. Pode chegar mais pertinho aqui do Nilson Araújo. Hoje o capitão fazendo uma visita aqui na nossa redação. Já teve agora há pouco no Jornal da Brasil com o Roberto Miyamoto. E agora aqui no nosso Jornal da TV SB Notícias. Capitão, seja bem-vindo aí, né? A gente sabe que o senhor assumiu pouco tempo aí o comando aqui da Polícia Militar de Santa Bárbara do Oeste. Eu quero desde já parabenizá-lo pelo trabalho que vem sendo efetuado aqui na cidade. Obrigado, bom dia aí a todos os telespectadores. É uma maratona de informações hoje, né? Começamos, amanhecemos na rádio, agora aqui na TV. Estamos a informação aí, passando o trabalho da Polícia Militar, a sociedade participando ativamente do processo de segurança pública através da vizinhança solidária. Então é muito bom aí a gente estar compartilhando essas informações e tendo essa abertura aí para falar de segurança pública. Capitão, saiu há pouco tempo, foi uma pesquisa, né? Santa Bárbara do Oeste é uma cidade onde o crime não está ganhando vez. E isso é muito bom, é notícia boa também que a gente tem que divulgar e falar. Mas isso também é em relação, isso tudo devido ao trabalho das forças de segurança também, né? Sim, o Atlas da Violência, há anos atrás, o Anuário sobre Segurança Pública, nos colocou aí em destaque entre as 10 menos violentas do estado de São Paulo. Também tem um destaque aqui da nossa região, do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que é de Americana, também com destaque para as cidades americanas, outras cidades que atendem, Artur Nogueira, Engenheiro Coelho, Cosmópolis. E é um trabalho incansável, sempre lembrando, né? Sete dias na semana, dia e noite, que esses profissionais estão se doando, arriscando a vida em prol da segurança pública de todos. E esse trabalho em conjunto, de maneira integrada com as forças do bem, forças de segurança, com a Guarda Municipal, semanalmente a gente faz reuniões, traça e estratégias. E tem dado resultado, tem dado resultado e a população tem sentido e essa é a missão da Polícia Militar. Agora, capitão, faltando aí praticamente uma semana para o Natal, tem a operação Natal Seguro e as lojas agora abertas até em horário especial, até às 10 horas da noite, como vem sendo o trabalho, como está sendo feito o trabalho hoje junto? A Polícia Militar, Guarda Civil, as forças de segurança, o trabalho também com a associação comercial, como está sendo feito esse trabalho de efetivo? Não somente em épocas de festa, mas também em qualquer evento que demande uma atenção especial das forças de segurança, ele é desencadeado, toda uma operação, nesse final de ano tem a operação Natal Mais Seguro, é que tem a São Paulo Mais Seguro, o interior Mais Seguro, e também temos agora nessa época a Natal Mais Seguro. Natal Mais Seguro, então a Polícia Militar, ela desloca policiais, empenha, na verdade, esse deslocamento, de maneira que não prejudique o atendimento da demanda 190 e do policiamento preventivo, ou seja, então é um aporte de policiais militares que trabalham exclusivamente nos centros comerciais, em Santa Bárbara do Oeste, a gente tem aqui na área central, a gente tem na Zona Leste e na área do Jardim Europa. Então, policiais militares trabalham proporcionando segurança neste horário especial de Natal e que o comércio fica aberto e lembrando também, ele não se limita a concluir com o fechamento do comércio, porque depois que o comerciante fecha, ele tem todo o fluxo de caixa, ele tem a fechar essa loja, o deslocamento até a sua residência, nos terminais urbanos, então de transporte, então quem for no centro a fazer as compras, passear, muita gente vai passear, leva as crianças para ver as luzes de Natal, o centro está bonito, a gente tem visto aí, tem até se destacado em relação às demais cidades aí da região, só que a gente tem que cuidar dessa segurança para a pessoa voltar para casa em segurança. Então, vai notar não somente a polícia militar, a guarda municipal presente durante o horário de compra, mas também no escoamento da população, quando o pessoal vai para voltar para casa, no terminal urbano, então a gente intensifica esse policiamento até meia-noite ou mais se for preciso. O bom é o cidadão vir, fazer suas compras e se sentir seguro. Opa, peraí, né? Fala aí, Santa Bárbara, eu venho para o centro, venho para as lojas e com a minha família, e estou com aquela sensação de segurança. É isso que os senhores têm de passar, né? Sim, e não é só nós. A segurança pública, ela, toda a população, ela também participa desse processo, já foi falado esses dias que tivemos um caso, dois casos aí de furto de carteira ou de celular no interior de lojas. Então, a gente tem que dizer também que o crime de furto é um crime de oportunidade. Então, a pessoa que está com esse intento, ele vai analisar a sua vítima, ele vai analisar uma vítima em potencial, ele vai analisar o cenário, ele vai analisar a chance de sucesso. Então, a gente sempre fala. Por exemplo, capitão, desculpe cortar o cidadão, o cidadão vem fazer suas compras e os homens, principalmente, fazem muito isso aí, colocam a carteira do lado de trás, as mulheres deixam a bolsa aqui do lado, não pode facilitar também, né? Isso é um facilitador. Então, em qualquer local em que haja aglomeração, a gente vê isso, de repente, em shows. Então, tem pessoas profissionais, se é para dizer que isso é uma profissão, mas pessoas que furtam, eles vão nesses locais, quadrilhas, que muitas vezes simulam brigas, simulam todo aquele cenário para um empurra o outro, no que um empurra o outro, tira, ele não percebe, tira a carteira do bolso, tira o celular. Não vem, não vem. E, às vezes, também tem pessoas que agem de maneira sozinha em determinado lugar, tipo, numa loja, eles não vão, muitas vezes, empurrar a pessoa, mas pode ter um esbarrão. A pessoa sente um esbarrão depois que ele vai perceber quando for pagar e também não é só quando for pagar. Na fila do pagamento das suas compras, muitas vezes a pessoa deixa a bolsa, pochete, mochila para o lado de trás. Traga ela para frente do seu corpo, onde você possa ver. Facilite e também cuide das crianças. O pessoal, às vezes, fica lá no WhatsApp, na fila. Esquece das crianças. O WhatsApp no meio da rua, você está lá teclando, distraído, no ponto de ônibus, em horário avançado, da noite, esperando o último ônibus, depois fala, poxa, passou o rapaz de bicicleta e levou. Eu falei, mas como que ele era? Não vi, não dá nem tempo. Quantas pessoas a gente viu na praia aí, transmitindo a live do furto do celular, do roubo do celular dela também. A pessoa passa de bicicleta e leva. Então, alguns cuidados que a população toma e facilita também no trabalho da Polícia Militar. E falando de pagamento, agora nessa época de fim de ano, recebimento de décimo terceiro, de abono salarial, muito cuidado, inclusive, aos redor ali, nas proximidades das agências bancárias também. Isso, a gente tem também operações que são feitas em dias exclusivos, dias de saque de fundo de garantia. Então, no final do ano, o pessoal recebe décimo terceiro, recebe o bônus, recebe toda essa grana extra. Então, tem que tomar cuidado. E hoje, não esquecer, gente, dependendo se é de agência para agência, você faz um aplicativo e você não é cobrado por isso. Então, pessoas muitas vezes são roubadas, que ainda tem aquela mania de sacar, muitas vezes o pagamento ou sacar todo o seu benefício em dinheiro, em espécie para realizar outros pagamentos, em que você hoje consegue pagar tudo por internet. Então, algumas medidas, você tem que mudar. Então, você também hoje que já está na... Difícil, não tem mais para você jovem, que está na ela tecnológica. Estou velhinho, já usa há um certo tempo também. Então, você tem que mudar, muitas vezes, pessoas que ainda são resistentes a esse tipo de transação bancária. Então, hoje, qualquer fraude que ocorrer também, a pessoa vai lá, se for comprovado que foi usado de maneira indevida, ele é ressarcido. Então, a pessoa tem que mudar essas características, porque ele se põe numa situação, numa condição de vítima, aí a pessoa vem roubar, já não é o furtar. Então, ele vem mediante grave ameaça, com arma de fogo, e a pessoa, muitas vezes, no movimento, ela pode ser atingida e perde a vida por um descuido. Então, nós estamos atentos, a gente otimiza o policiamento nesses locais, mas também a gente pede para a população tomar algumas cautelas e mudar algumas rotinas que ele tem feito quando sacar dinheiro. Até, de repente, o cara vai lá, trabalha o dia inteiro e ele vai pelo mesmo caminho embora para casa. É bom mudar o caminho, mudar a rotina ali, o trajeto. Isso é uma estratégia também que pode passar. Sim, está chegando em casa, portão eletrônico, tem gente que fala, não quero perder tempo, ele já vira a esquina abrindo o portão eletrônico. Calma, dá uma volta no quarteirão, verifica se não tem veículos estacionados em torno da sua casa, e não só da sua casa, aí a gente volta na questão da vizinhança solidária, o do seu vizinho, aquele carro lá não costuma ficar ali. Então, não é ficar... Essa vizinhança solidária trazendo, surtindo muitos resultados. Exato, exato. Por exemplo, o Jardim Europa, como tem lá a base, o pessoal tem elogiado bastante. É o trabalho, então um cuida do outro. Um cuida do outro. Então, no final do ano, também, muita pessoa viaja. Então, aquela questão de também, a gente volta de mudar rotinas, de mudar manias. Fala, deixa a luz ligada, que o bandido vai perceber que tem alguém. Essa luz fica uma semana ligada lá. Fala, opa, tem alguém com muita grana lá, porque não apaga a luz nem durante o dia, ou tem alguma coisa errada ali. Então, algumas coisas que chamam a atenção, então é melhor falar, deixa um parente lá, deixa o vizinho vai lá, apaga a luz à noite, cuidar do cachorro, né? Não deixa 7 quilos de ração lá, 5 litros d'água ou 15 litros d'água. Fala, o cachorro vai se virar, tem o dispenser. Tem, só que o cachorro também tem o dispenser lá, que a pessoa vai notar, que ele vai fazer uma sujeira de 15 dias no quintal, que a pessoa vai dar uma olhada lá. O meliante passa e ele fala, aqui não tem gente, não tem gente, tem um cachorro, então está viajando. Então, são medidas que as pessoas vão tomando que facilitam todo o processo da segurança pública. Capitão, a gente trabalha sempre com o melhor possível, com as ferramentas que nós temos em mãos, por isso qualquer profissional. O efetivo hoje da Polícia Militar aqui de Santa Bárbara do Oeste, como é que está? Viaturas, soldados? O efetivo, ele está, vou parafrasear, sempre falo aí do Cortella, que fala do capricho. Capricho é você fazer o melhor. Se eu errar aí, me perdoe, Cortella, mas fazer o melhor com o que você tem, não tendo condições melhores de fazer melhor ainda. É mais ou menos assim. Fazer efeito. Resumindo, então a gente tem, não, a gente não fica, obviamente que existe o efetivo, existe um, sempre um claro a ser completado, porque pessoas aposentam. E também hoje com a mudança da Previdência, estava próximo, hoje foi sancionado pelo Presidente da República, o sistema de proteção social dos militares, porque ele sempre, ele contribui, a gente fala aposentadoria, ele continua à disposição, e ele contribui quando ele está na ativa ainda. Então, na ativa e na reserva, ele continua contribuindo. As pensionistas também, eles contribuem. Então, o que que acontece? Muita gente já deu, tinha dado tempo e falou, eu vou embora, eu vou embora antes dessa mudança. Então, isso aumenta um pouco o efetivo, o claro que a gente fala, vamos falar em déficit, porque aí cada um interpreta de uma maneira. Então, existe esse claro, que ele já é completado com outras escolas de formação, há concursos em andamento, há concursos terminando, há escolas que já estão formando o pessoal, então, sempre é feita essa recomposição. Mas, enquanto isso, o que que a gente faz? O déficit que a gente tem, ou o claro que a gente tem, a gente costuma trabalhar no capricho, a gente ajusta, ajusta horário, ajusta formas de trabalhar, e a gente consegue aí, o que a gente tem visto hoje mesmo, o presidente da CISB, Associação Comercial, aqui de Santa Bárbara, mandou um WhatsApp agradecendo o trabalho que tem sido realizado, a gente tem emprestado contas também. O reconhecimento também é de grande barriga. Então, é isso, a gente não fica buscando só os louros, a gente quer cumprir nossa missão. Então, a gente... A motivação... Exatamente. Tem que conseguir, então, viaturas, armamento, a gente está aí, dia e noite, enfrentando aí essa guerra, né? Não adianta falar que estamos em guerra, estamos em guerra. Quem acompanha o noticiário vê, infelizmente, a fatalidade no último sábado, em Piracicaba, o soldado perdeu a vida dele, não tem palavras para um comandante, para um amigo de farda, para um cidadão do bem, porque o cidadão que não sentiu isso, e, lamentavelmente, a gente teve pessoas que comemoraram isso em rede social, aqui na cidade, essa morte. Então, é para a gente ver em que mundo nós estamos, mas esse profissional, apesar de todo esse enfrentamento que a gente está tendo, a gente está levantando e outros não levantam, né? Que estão dormindo e a polícia está trabalhando e a gente está enfrentando para proporcionar segurança pública para todos. Capitão, eu quero agradecer aqui a presença do senhor, muito obrigado por estar hoje fazendo uma visita aqui no Jornal da TVSB Notícias, a gente que anuncia tantas, né? Infelizmente, a gente dá as notícias aí dos crimes que ocorrem na nossa região e hoje o senhor aqui trazendo dicas, né? Sobre prevenção e sobre trabalhar com a vizinhança solidária também, que é um projeto muito bom e está dando resultado como nós dissemos. Mas eu quero parabenizá-lo e nós estamos à disposição, um ótimo feliz Natal, feliz Ano Novo e lembrando que é quinta-feira agora tem a última reunião do Consegue, Consegue, que é o Conselho de Segurança aqui de Santa Bárbara. Nós temos divulgado bastante para que a população participe, como eu disse aqui já, para o capitão, não é só levar as demandas, mas participar ali da... Entender o processo de segurança pública, né? Muitas vezes a pessoa terminou a demanda dele de um estabelecimento comercial... Resolveu o meu problema, Tiago. Já era, não quero saber, mas a gente entende também e é uma tendência do ser humano, a gente presta contas, a gente vai ver pessoas que participam ativamente do Consegue, além dos membros natos, um representante da Polícia Civil, um representante da Polícia Militar e o do povo, da sociedade, tem o presidente, vice-presidente, mas a gente vê que depois aí tem cinco, seis pessoas. A hora que o Nilson Araújo chega lá com as demandas, até troca a caneta azul lá, né? É, mas é um prazer a gente poder voltar, viu, Nilson? Sim, claro. E de repente, na reunião do outro mês, a gente ter a pronta resposta, o que a Polícia Militar, o que a Guarda Municipal fez em relação àquelas demandas que nos foram levadas. Então, é muito importante a participação da população. Então, a gente vê que ainda dá para crescer mais toda a última quinta-feira de cada mês, excepcionalmente agora por conta do período de festas, né? Até mesmo por causa do espaço, da Câmara, dos funcionários. Então, a gente antecipou para a penúltima semana, mas sempre a última quinta-feira do mês, às 16h50, no auditório lá no plenário da Câmara Municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste. Só que a Polícia Militar não para não. É Natal, é Ano Novo, dia e noite, se precisar, estaremos lá para atender a população. E conta com a gente aqui, tá bom, capitão? A gente agradece. Obrigado. Valeu mesmo pela presença. Esse é o capitão da Polícia Militar aqui de Santa Bárbara do Oeste, o Renan Alcântara, hoje, falando um pouquinho de segurança aqui no Jornal da TV SP Notícias. Bom, hoje acabou, não vou falar mais nada, amanhã a gente volta, muda tudo aí, viu, Leandrinho? Amanhã a gente volta aqui no Jornal da TV SP Notícias, obrigado pelo carinho. Olha, quero mandar aqui um abraço ao meu grande querido JJ Belani, que está aqui nos estúdios da emissora da Rádio Brasil. Vai entrar ao vivo já já no J. Alves, né, Belani? Belani, grande amigo, companheiro, viu, capitão? Ah, Belani, tá bom, Belani. Gente, valeu, ótima terça-feira e até amanhã. Tchau. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto